Olá, começa agora o resumo da semana de Duque de Caxias, trazendo os principais destaques e assuntos de maior relevância para a nossa cidade. E nós vamos começar o resumo falando de boas notícias, Igor. Sete pacientes do Hospital Municipal São José receberam alta após tratamento na unidade. O momento da saída dessas pessoas foi bem emocionante e nós conseguimos acompanhar. Eu fui internada no dia 29 na UPA e para que eu vim em dia 1º? Nossa, são 10, são ótimos, não tem nada para reclamar, só para elogiar. O hospital deu um atendimento VIP. Muito bacana. E, Igor, nós vamos lembrar que o Hospital Municipal São José foi entregue à população no dia 4 de maio. E já está fazendo a diferença, salvando várias vidas. É uma unidade de saúde exclusiva para atender pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e conta com 128 leitos preparados para o CTI. O paciente precisa ficar atento porque o primeiro atendimento para quem está com sintomas do coronavírus continua sendo a unidade de emergência mais próxima de sua casa. O São José recebe apenas pacientes regulados pelo sistema estadual de saúde. Certo, Milena. Já que o assunto é saúde, a população precisa ficar atenta porque já começou a terceira fase da vacinação contra a gripe. Nesta etapa, podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos, professores. Todas as informações, como horário e locais de vacinação, você encontra no site da Prefeitura de Duque de Caxias. Cabe ressaltar que a vacina não protege contra a Covid-19, mas ajuda no diagnóstico de quem está com o novo coronavírus. Por isso, não deixe de se vacinar. A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou também, até o fim do mês, algumas medidas adotadas para restringir a circulação de pessoas e evitar a proliferação e a disseminação do novo coronavírus na cidade. O decreto suspende atividades comerciais não essenciais, como academias, shoppings, cinemas e outras modalidades. Só podem funcionar atividades essenciais, como farmácias, serviços de saúde e supermercados. Além disso, as aulas na rede municipal também ficam suspensas até o final do mês. Como essa medida atinge as aulas na FUNDEC, a Fundação iniciou videoaulas para alunos do Polo Inclusão e Trabalho. Toda terça e quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, esses estudantes podem ter contato com as aulas via Instagram e Facebook. Milena, você falou do novo decreto e a fiscalização continua em todos os centros comerciais dos distritos de Caxias. Fiscais da Secretaria de Fazenda, Transporte e Serviços Públicos, Saúde e Defesa Civil, Segurança, além da Guarda Municipal, estão como a verdadeira força-tarefa pela cidade. Quem for flagrado descumprindo o decreto municipal pode ser multado ou até mesmo ter o alvará caçado. A população pode e deve ajudar denunciando para os canais oficiais contra a aglomeração. Colabore e fique em casa. E falando em fiscalização, foi retirado esta semana um contêiner frigorífico que estava instalado à frente do cemitério Tanque do Anil. A ação foi feita pela Secretaria de Obras, com apoio de agentes da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Serviços Públicos, Urbanismo e Habitação e a Secretaria de Segurança. O contêiner estava no cemitério desde o mês passado, sem as devidas licenças emitidas pelo município. Milena, o nosso resumo então fica por aqui. A gente sempre pede, a gente sempre lembra, por favor, fiquem em casa. A maior conscientização precisa ser de cada um de nós. Até semana que vem. Exatamente, Igor. E se forem sair, se houver realmente necessidade, não deixem de usar máscaras. O uso da máscara já é obrigatório em Duque de Caxias. Um bom fim de semana e até semana que vem. Fiquem em casa.